E aí pessoal, venho trazer aí, ok, o Grunde TK247, um tremendo gravador de rolo, mandar um abraço forte para Matheus Renato, motorista da Uber, gente muito boa que conheci ontem, eu estava vindo de cascadura fazendo as minhas compras de correia Hoje amigos, venho apresentar o TK247 do meu cliente Emílio, que trouxe no dia 28, sábado, esse equipamento para fazer E aí eu tenho alguns detalhes para comentar para vocês, ok TK247, é um tremendo gravador de rolo, 48 anos, ele foi fabricado em 1969, ele é alemão, tá E o Emílio ganhou esse gravador de rolo E ele teve a intenção, bom, eu vou reformar esse aparelho, né, mandar para um técnico aonde ele fez uma procura Né, o Grande Jorge Cunha, me indicou, ele, falou assim, não, procura o Augusto lá Que, pô, o Augusto vai te dar um jeito, tudo bem, obrigado ao Cunha, né, que me indicou, né E tá aqui, tá, é o TK247 Então, o que que acontece Ele me indicou que o Emílio trouxe, no sábado, dono desse aparelho Disse o seguinte, que ele queria fazer uma restauração eletrônica, ok Para utilizar a gravação em tempo real, a reprodução, para insertar na mesa Aí, tudo bem, aí eu recebi o equipamento, coisa e tal, conversei Pô, Emílio, a gente boa, da melhor qualidade A gente trocou uma ideia, ele é músico também, entende E a gente trocou uma ideia, ele queria utilizar o gravador para essa finalidade Aí, eu comecei a procurar no esquemário Sobre essa possibilidade, tirar as dúvidas técnicas, né Aí, eu mais ou menos já, já tinha decifrado lá o esquemário E eu fui diretamente aqui nos cabeçotes Emílio, se você me trouxe o TK247 Para fazer essa determinada, determinado evento De usar o gravador como insert Para mandar para a mesa, para dar uma esquentada no som Para mandar de volta para a mesa Cara, esse deck TK247 da grande Não serve para essa tal finalidade Por quê? Porque ele tem uma cabeça apagadora Tá? E uma cabeça Tá? De gravação e reprodução Essa cabeça é uma coisa só Tá? Então, é aquela velha história, bicho Você bota a fita lá, vamos gravar Vamos gravar a musiquinha Para reproduzir, tem que rebobinar a fita E apertar play para ouvir Você não escuta em tempo real Ele não é igual o Acai de três cabeçotes Ok? O Acai da linha 4000 Da linha D 4000 DS 4000 DP 4000 GX Ah, o GX é o melhor de todos Porque ele tem cabeçote de vidro com ferrite Então, o DB, o GX 4000 Então, esse tipo de deck Tá? É o mais aconselhável para você Para utilizar para tal ensaio Para tal evento Tá? Utilizar para gravar Ouvir em tempo real Insertar lá na mesa Agora, para o que você quer fazer com esse Gravador Não vai dar certo Ele não tem três cabeçotes Ele só tem dois Uma é apagadora E a outra a cabeça grava Tem que rebobinar a fita E escutar a reprodução A mesma cabeça que grava É a mesma que reproduz Então, não serve para o que você vai fazer Você... Aí eu vou entrar em contato contigo Explicar isso Vou te pedir para ver o vídeo Para você entender Ok? E aí, como você ganhou o deck Para essa tal finalidade E não vai ser... Não vai ser possível Realizar essa finalidade Então, aí fica o teu cargo Se você quiser que eu ainda faça o recapiamento Farei, tá? Vou te dar garantia Mas se foi recapiamento para esse tal ensaio Para esse tal evento Ele não vai ser... Não vai ser usufruído nessa maneira Então, talvez... Não seja interessante para você No momento Mas o equipamento está aqui Eu marco contigo Se você quiser vir pegar A gente pode marcar o próximo sábado Você pode retirar o equipamento Ok, meu amigo? A G Eletrônica Vintage Do som vintage ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado Obrigado